Santa Bia da Mareia, Madalena de Araújo Alumiai meu caminho na procura de Jesus Viata Maria é santa, ninguém queira duvidar Aparou sangue bendito na mesa santa do altar Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia Malme e santa Biata e a mãe de Deus das Candeias Viata Maria é mar que padeceu grande tormento Mas não renegou a crença que tinha no pão sangrento Valei-me santa Biata cheia de glória e de luz Por Jesus Cristo imolado na hóstia santa e na cruz Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia Malme e santa Biata e a mãe de Deus das Candeias Na entrada da igreja me foge o sangue das veias Ao ver a santa Biata e a mãe de Deus das Candeias Na entrada da igreja me acelera o coração Ao ver a santa Biata e o padre Cisto Romão Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia Malme e santa Biata e a mãe de Deus das Candeias Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia Valei-me santa Biata e a mãe de Deus das Candeias Música 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 Música